Oi gente, hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que tá com cabelo na bad E precisar de uma escovinha aqui, eu quero ir dar pra gente desembaraçar o cabelo Prazer, prazer, né? Eu vou começar o vídeo desse jeito Hoje eu vim fazer o primeiro review aqui do canal Hoje então eu vim trazer um top 5 tônicos capilares Que é pra passar máscara pigmentante, já que eu quero retocar minhas mechas ali por fevereiro Então a vez de eu recomendo realmente só pra algum caso de emergência, né? Então né gente, cada vídeo eu chego aqui com um cabelo diferente Essa então foi a qual que ficou o cabelo, eu estou apaixonadíssima Vim trazer um guia aí com os produtos do Grupo Vela, tá? Trazer esse resultado disciplinante, de controle de volume Gente, eu tô apaixonada, tô apaixonada Esse é o resultado então da minha finalização, meu cabelo ficou assim Espero então que tenham gostado do vídeo, beijão e até a próxima